Olá, hoje é 19 de janeiro, são 16 horas, quase 16 horas e estamos começando mais um Estúdio Veja. O nosso convidado de hoje é Arthur Virgílio. Tudo bem, Arthur? Muito bem, Augusto. Prazer grande. Prazer rever aqui o meu amigo de tantos anos, que é prefeito de Manaus no segundo mandato, hoje e foi senador da República e líder da oposição ao governo Lula. Arthur, seja bem-vindo outra vez, você esteve aqui em agosto e agora eu quero saber o que é que mudou. Você lançou aqui a candidatura à presidência da República. Eu pergunto, você vai disputar as prévias? Haverá prévias no PSDB? Como é que está o quadro? Eu vou falar uma coisa bem direta e bem simples, Augusto, como é do meu estilo. Antes, te transmito um abraço que o ministro Almino Afonso te mandou. Ah, muito bom, um velho amigo. Adoro a você, querido amigo mesmo. É como se fosse um pai que substituiu o meu pai, meu pai morreu muito cedo e ele serve de conselheiro, serve de... Amazonense. Amazonense, isso. Mas olha só, o governador Geraldo Alckmin, ele é um coronel do Sudeste. É um coronel. Por quê? Quais as características que fazem isso? Por favor, Adalas, detestar a competição, detestar a opinião divergente, tem todo aquele aspecto do equilibrado, não é bem assim. Chega comigo que concorda com tudo que eu disse a ele, que nós teríamos que salvar esse partido, discutindo as mazelas de cada filiado do partido, na comissão de ética do partido. Nós teríamos que fazer prévias amplas com todos os militantes participando da votação. Teríamos que fazer o delineamento de um projeto de governo que tivesse como ênfase a restauração do Estado brasileiro, como, por exemplo, as reformas. Hoje é ridículo ele ter declarado em algum momento que o partido fechava a questão, porque nós fechamos a questão na executiva, pela reforma da Previdência. Para logo em seguida, hoje esse online é um pega mentira danado, porque logo em seguida sai a história do, poxa, mas ele, 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 não vamos punir. Quer dizer, fechamos a questão sem punir, está todo mundo liberado para fazer o que diz. Como ele foi um bom parlamentar, ele sabe o que está dizendo. Abrir questão é cada um ir por si, com Deus por todos. E negando a reforma da Previdência é meio assim que com o diabo por todos, porque estão levando o Brasil à falência e preparando um futuro muito tético para as nossas crianças, enfim. O partido sempre defendeu a reforma da Previdência. Depois disso, disse, não, vai ter punição. Mas não diz qual é. Então, resumo, já aprendi a conhecê-lo. Não tem punição. Pode votar como quiser a reforma da Previdência. Segundo, não querem votar a reforma da Previdência. O meu partido está a esse ponto de abastardamento. Ele não quer votar a reforma da Previdência. Porque acha que é impopular? Pela eleição. O meu partido nunca havia falado em janela. Agora já fala em janela. Eu fico ouvindo essa conversa de janela. Ah, porque vai chegar a janela? A gente não tem que decidir isso até a janela. Que janela é essa para mudar a seguir? Troca, troca, partidário. Troca, troca, partidário. Qual é a minha cabeça? Olha, se tem alguém aqui esperando janela para sair do partido, deveria me dar a carta de euforia, abrir as portas, não precisa de janela. Sai pela porta. Se tem alguém querendo entrar para o partido, eu não sei que tipo de gente querer ir. Se for aquele que é o dono da bola de um certo local, mas de falta um partido, um líder paroquial desse, querem dar para ele porque ele é deputado, e quem está no comando é alguém que não é deputado, então querem deputados. A gente está virando o PP, está virando o PMDB. Eu acho que você está dizendo isso então porque não vai haver prévia. Não, eu acho que ele será obrigado a fazer prévia, mas ele não quer. Por que não quer? Não quer. Ele não quer divergência. Não quer divergências. E eu tenho a impressão que eu vejo que o meu entusiasmo não é correspondido pela falta, é correspondido pela falta de entusiasmo dele. E o restante do partido, como é que está? Você tem aliados na sua briga? Aí é que vem a coisa do coronel. Muitos, muitos. E pessoas que estão temendo essa retaliação do fundo partidário. Ou seja, ele é presidente do partido, o que é uma coisa indecorosa. Ele não deveria ser presidente do partido. Candidato não deve ser. Como pode ser? Então, o Aécio já errou. Aécio errou. Ele errou. E depois o próprio Aécio jurisprudenciou com aquela história de retirada do Tasso, o Geri Satti. Então, o Tasso não podia porque era candidato. Logo em seguida, passou a poder o Geraldo, que é candidato. Enfim, então, eu tenho regras que são feitas por pessoas muito próximas do presidente do partido, que é apenas, além de governador de São Paulo, dono dessa máquina inteira e sabendo manejar muito bem a máquina, tudo isso, ele ainda é o candidato, o pré-candidato a presidente do partido, a presidente da república. Ou seja, o meu adversário é presidente do meu partido e é quem eu tenho que enfrentar nessas eleições. Mas é assim, eu considero que ele lidera persas e eu considero que eu lidero os 300 de Esparta. O que é que os 300 de Esparta vão fazer se não vierem as prévias? Olha, se não vierem as prévias, os 300 de Esparta, nós vamos ter que fazer as prévias virem. Porque eu vejo que é... Eu dou até uma sugestão, eu imagine uma revista do peso da Veja fazendo um debate aqui. Um debate aqui. Por que não? Eu quero recusar um convite meu, ele até pode, mas recusar um convite da Veja, ele não recusa. Já está feito o convite. Não recusa. No ar. Então, Geraldo, vamos lá, vamos perder essa timidez toda e vamos enfrentar o que tem que ser enfrentado, que é o jogo da verdade, é o jogo das posições firmes, é o jogo de saber o que nós somos no comportamento, o que nós somos na economia. Eu sou liberal na economia. Você disse que ele é um general, que o Geraldo Alckmin é um general do sudeste. Um coronel. Coronel do sudeste, não um general. Porque nessa política velha aí, não cabe general, você pode coronel. E o que você representa? O que eu represento? Eu represento uma pessoa que até hoje se sente, me sinto muito martirizado por até hoje, com a idade que eu tenho, continuar sendo renovação nesse país. Quantos anos você tem? 72. Você está muito bem. Aí você está com toda a empolgagem disposta a brigar. Você sempre foi de briga. Sempre. E não era para ser assim. Eu fico muito, disputei duas eleições recentes no Estado, sendo o novo e vencendo por ser o novo depois de 39 anos de vida pública. E aqui eu me sinto o novo porque eu estou conseguindo manter a minha capacidade de indignação, a minha capacidade de propor, de estudar, de ler, de procurar debater, de procurar dar um rumo para esse partido e de procurar dizer uma coisa muito clara. Ele não é o candidato em que se pode apostar na direção de uma vitória eleitoral. Se eu passar por esse gargalo terrível, espantanoso, que cada dia diz uma coisa para no outro dia diz dizer aquilo. Eu tenho certeza que eu sou mais competitivo do que ele. E você acha que conseguiria apoio suficiente em São Paulo, mesmo com a hostilidade do governador, até agora, né? Ele vai se deixar o cara. Mas se eu vencer as prévias, se eu me classificasse, fizeram prévias sérias em que haja de fato a votação pelos militantes, uma coisa nada censitária como chegar a propor, que 17 mil militantes valeria o voto de um parlamentar federal. Eu digo, então você está querendo pedir que a minha mulher não vote, estão querendo pedir que eu tenha escravos, que eu tenha propriedade rural, logo eu que morro se não tiver poluição, estão querendo que voltar para aquela república censitária, aquela república atrasada, antiga, enfim. Nós temos é que inventar uma república, reinventar a república, porque ela já teve bons momentos, e ela agora precisa entrar com esse viés econômico muito claro. reformas, privatizações, agências reguladoras que realmente evitem os abusos e controlem aquelas atividades que existiam ou que nem existiam ainda, mas que passam todas elas para o setor privado. Tem que ser reguladas muito fortemente, vigiadas muito fortemente por esse braço que tem que ser independente do presidente da república, que é o braço da agência reguladora. Ele fez agora, de certa forma, a retomada da caminhada do governo Fernando Henrique. Sim, sim, eu diria que com mais ousadia, com mais ousadia. Eu tenho uma outra visão de governabilidade, por exemplo, na minha visão de governabilidade não entra o establishment do PMDB, não entra o establishment do PP. E como é que você conseguiria a maioria no Congresso? Por exemplo, eu vejo que você tem partidos que são partidos que dá para você compor com muita racionalidade. O PSDB, que haverá de ressurgir das urnas aí, vamos ver como é que ele sai, pode sair muito mal, pode sair muito mal mesmo aumentando os deputados. Está mal no momento. Ele está péssimo no momento. O PSDB hoje está péssimo, está pior que todos os demais, porque nenhum deles encarnou tanto esperança quanto nós. E ninguém, portanto, fraudou tanto as esperanças quanto o PSDB. O que aconteceu, Arthur? Você, no Senado, fez uma oposição, você liderou uma oposição vigorosa, permanente, e de repente, depois da sua saída de outros senadores, parece que a oposição saiu de férias. E férias assim, meio no Paraguai, né? Mais ou menos isso. É, foram relaxar no Paraguai ali com aquele... Uma coisa... E é isso que você pretende também trazer de volta. Eu entendo que o partido... Uma bancada vigorosa. Eu não sei sair do partido. Eu não sei sair do partido. Vejo com muita preocupação a formação do novo Congresso. O Congresso votou uma monstruosidade que deposita nas mãos dos presidentes dos partidos, aqueles que controlam as respectivas executivas, um dinheiro absurdo que é o imposto cobrado a você, cobrado a mim, cobrado a quem está me vendo e me ouvindo. Um imposto terrível, que bota bilhões nas mãos de meia dúzia de pessoas. Então, passou a ser bom... Eu sou parlamentarista, mas no presidencialismo, você deve disputar a presidência da República. Até para dar passo na direção do parlamentarismo. O que é que acontece, Augusto? Hoje, o partido ganha, porque é o país da malandragem, o país da esperteza, o partido ganha quando ele não lança candidato ao presidente, porque ele passa a ter mais dinheiro para gastar com a eleição de deputado. Quanto mais deputados ele faça, mais poder de chantagem ele vai ter. Você tem que, então, montar uma governabilidade não em cima daquilo que vai atrasar. Mas você recolhe as peças, as melhores peças de cada setor, não é uma articulação difícil de fazer, e você consegue aquele número que, em ocasiões excepcionais das reformas, você tem que fazer isso, mas sem... Não é dizer, eu faço a reforma e preciso dos 308, agora eu vou ter que vender metade do Brasil para pagar por essa reforma, e aí eu anulo todo o efeito da reforma. Resumindo, você não vai fazer uma aliança com o PMDB? De jeito algum. Acho que o PMDB, a gente ganha o tempo de televisão, depois passa o tempo todo que ganhou dele, e aliás, vamos insistir em PMDB, porque MDB só vale se a extorsão do Dr. Ulisses Guimarães vivo para mim e de volta. Pois é, MDB... Essa fraude, essa coisa... O Pedro Simão deve estar querendo morder a garganta de alguém ali, porque deve ser sofrido para ele estar sem, nesse momento, uma figura emblemática, como ele está sem mandato, e está vendo essa cena. MDB, então, MDB é do Ulisses, nossa senhora. MDB foi, em muitos pontos, do Tancredo, MDB foi do Teotônio Vilela, Fábio... É, foi a oposição à frente, a resistência democrática. Onde nós resistimos, né? A resistência democrática. Onde nós resistimos ali, pelas vias que não eram as da luta armada, que eram as vias que a gente julgava mais racionais, enfim... Foi a frente que ressuscitou a democracia. Ressuscitou, e depois, mesmo com a entrada em cena do PDT do Brizola e do PT do Lula, àquela altura, se tinha uma massa tão forte de opinião no MDB, e depois no PMDB, que nós conseguimos ser a liderança daquele barco que se ingrou até a transição democrática e depois até a Constituição. Mas o que eu ia te falando, e eu não queria esquecer de dizer, é que você pega um partido inconveniente, ganha o tempo de televisão, depois você passa o tempo que ele te deu justificando o que ele está com ele. Uma outra coisa, o PSDB não está melhor que ninguém. Então, eu também não estou aqui de nariz arrebitado, não estou aqui de nariz empenado, dizendo que sou melhor que os outros, ou que alguém é melhor. Acho que estão todos muito mal. E é preciso enfrentar a verdade. E a verdade vem através da vida interna de um partido, vem através do debate nas prévias, vem através da não mistificação das prévias. Tem horas que eu digo, poxa, agora falaram sério. Tem horas que me dá a impressão de que estão mistificando, que é uma enrolação. Porque eu estou me lembrando por que eu estive aqui com você em outubro. Aqui na TV, não foi exatamente com você. Foi em agosto, perdão. De lá para cá, eu faço petições, faço gestões, recebo um caótico cadastro de pessoas militantes ao partido. Caótico. Não te facilita o acesso aos eleitores. E mais, os debates, os representantes, ele tem muitos interlocutores, é uma pessoa muito poderosa, muito forte, o governador Geraldo Alckmin. Então, ele tem muitos interlocutores, muita gente falando por ele, enfim. E esses interlocutores dizem para mim que ele não aceitaria debater em São Paulo, aqui. Então, não debateríamos em Manaus também, segundo essa teoria. Por quê? Porque lá é terra minha e aqui em São Paulo é terra dele. Então, eu quero esclarecer para ele que eu quero debater, sim, na cidade, na região mais simbólica do Brasil, simbólica para o mundo, inclusive, que é a Amazônia. E quero debater com ele na terra dele. A terra dele é Pinamangaba. Eu quero debater aqui em São Paulo, que a sede do governo dele é diferente, a sede do governo dele. E aqui é o principal colégio eleitoral, uma questão até de prática, de prática. Sim, é um mosaico do Brasil, que todos os estados são representados. Então, quem fala que não quer prévio aqui não está falando a sério. Então, eu conversei com várias pessoas aqui, pessoas que são ligadas ao partido, inclusive. Todo mundo acha que será surpreendente, primeiro, se fizer a prévia, eu exijo a prévia, ela tem que haver. Segundo, se a prévia viesse em escamoteações. Por exemplo, a mim talvez seja fácil ficar nessa negação que vem de agosto. Mas, para a Veja, como você disse, o convite está feito no ar. Está feito no ar o convite. Então, é muito difícil dizer para a Veja que não vem. Vai alegar o quê? Falta de horário? Eu já digo, Geraldo, o seu horário é o meu horário. Nós vamos formalizar o convite e nós vamos fazer o debate. Agora, Arthur, se você, eu sei que você é uma pessoa muito assertiva e você também trabalha com a perspectiva da vitória. Mas, se por acaso você não puder ser candidato a presidente, você será candidato ao Senado. Eu tenho a sensação de que você vai voltar para o centro do cenário. É isso? Você sabe que, talvez até te decepcione, se essa coisa da presidência não funcionar, eu vou completar uma obra muito consistente na prefeitura e sair disso. É o que eu penso sinceramente. Ele não pretende voltar ao Senado. Não pretendo mais nada. Não pretendo nada, 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 às vezes nada. Eu sinto que talvez seja a última coisa que eu possa fazer, ao mesmo tempo, pelo meu partido e pelo meu país, na hora inversa. Então, portanto, pelo meu país e pelo meu partido. Dando uma chacoalhada, acabando com esse clima de medo, esse clima de que... É uma coisa indizível. Como é que pode uma pessoa ser candidata a presidente da República, pré-candidato, sendo presidente do partido e, portanto, cercado de pessoas muito favoráveis a ele, que vão escolher as regras ou vão, quem sabe, postegar a de eterno as regras? É o que discutiremos aqui na tua próxima vinda. Eu sei que você... E vai ter debate, porque a evidência de você o chamar, a evidência... Eu vou formalizar, vou formalizar. Fica difícil. Se ele disser aqui que é de madrugada, a gente grava e você edita, joga no ar na melhor hora, né? A gente grava. Pode escolher o horário, pode escolher a evidência, está pronto para o debate. Onde quiser, estou pronto, data, se quiser começar amanhã, eu aceito, eu aceito. O que eu quero é que a gente não passe esse recibo definitivo de que somos um partido igual aos outros. E que somos um partido que não gosta de purgar seus males na frente do povo. É preciso purgar os nossos males, que são muitos na frente do povo. Perfeito. Arthur, eu sei que você está com a agenda congestionada. Voltaremos a conversar nesse debate. E vamos terminando aqui a nossa conversa. É pena que a gente não pode tratar de vários outros assuntos, mas acho que você tratou em profundidade da situação vivida hoje pelo PSDB. É isso. Eu espero que sim. Muito obrigado, Augusto. Prazer grande te ver. Prazer é meu. Muito carinho. Prazer é meu. Estamos terminando aqui mais um Estúdio Veja. Nosso convidado foi Arthur Virgílio, prefeito de Manaus, em segundo mandato. Foi ex-senador e pré-candidato do PSDB à presidência da República. Muito obrigado a você que nos acompanhou. O Estúdio Veja volta amanhã. Agora amanhã. É isso. Eu tinto though漏, de onde é a gente amanhã. O Estúdio Veja é muito mais um Heu para amanhã. Auso eu paraís Rachel is Amelia para amanhã. Tchau.